Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra adiante, Indiada Buena! Toca pra adiante, Indiada Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. E hoje, tomando um velho mate amargo aqui com o meu amigo Monteiro. Esse cara que é guasqueiro, é laçador, é um cara dali da campeira. Vem do campo, vem lá do passo fundo. Esse cara que entende bastante do campo, hoje vai falar um pouco sobre a profissão que ele tem pro regalo aí. O nosso grande amigo Monteiro, que é guasqueiro aqui na cidade de Itapes. Como é que tu tá, Monteiro? Buenas, Vinícius. Quero agradecer em primeiro lugar pelo teu convite de vir aqui nesse programa, já pela segunda vez. Falar sobre essa profissão que é uma das profissões mais antigas aqui do Sul, né? Que é a profissão de guasqueiro, que é a arte de lidar com couro cru. Vou falar um pouquinho, então, sobre essa arte, né? Que vem dos tempos da colonização espanhola e portuguesa. Que quando o gaúcho aqui do Sul foi desbravar os campos aqui do Sul, os países do Prata, eles tinham o gado em abundância e o cavalo deixado pelos jesuítas. E entre uma peleia e outra, entre uma correria de gado, sobrava bastante a matéria-prima, que era a do couro. E pra ajeitar os seus apeiros, né? Eles iam nos dias de chuva, nos dias que não estavam pelhando, eles iam fazendo as suas cordas, né? O ITG exige nas provas, que é pelo Estado, 90% de couro nos seus apeiros, né? Apenas 10% de metal e enfeites. E isso ajuda muito na profissão de guasqueiro, né? E eu, hoje, não sobrevivo somente das cordas, mas na década de 90, eu, por uns 10 anos, eu vivi só do couro cru. E com muito orgulho. E hoje, eu vou em algumas escolas, sou convidado em algumas escolas, fazer algumas palestras, eu levo nas escolas o material pra mostrar pra aquelas crianças, pra esses jovens de hoje, que vê nas lojas, eles acham que aquela trança bonita ali é feita a máquina, mas é tudo artesanal, né, Vinícius? Monteiro, eu queria saber contigo, assim, como é que tu começou, como é que tu desenvolveu esse dom de guasqueiro, de trançador aí? Olha, Vinícius, eu comecei, assim, um pouco por curiosidade e necessidade. Porque na minha época de gurisote aí, que eu comecei a lidar no campo, não tinha, era escasso um guasqueiro na volta. E aí, arrebentando alguma corda e coisa, eu ia emendando, e pegava muitas vezes a curiosidade e gostei, gostei de lidar com o couro. E aí eu pegava as cordas do falecido meu pai, e às vezes desmanchava pra ver se eu aprendia a fazer, às vezes era uma briga até com ele, né, porque eu desmanchava e não conseguia fazer de novo. Mas foi assim que eu comecei, Vinícius. E hoje eu tenho orgulho de ter essa profissão. É muito bacana, inclusive eu tenho lá um par de maneiras de trava lá, com o meu cavalo foi domado, tirado cósica, feita pelo monteiro, né, porque pra lidar com o cavalo chucro, o cavalo de campo, o potro, que nunca viu a corda, a gente necessita da maneia pra poder chegar, pra poder tirar as coscas, pro próprio animal acabar não se machucando. Então, fiquem aí com o vídeo, pra vocês poderem ver como funciona a arte do couro, Deus da lonca, Deus da trança, Deus do corte. Toca pra diante, India da Buena!